Olá, eu sou Ana Paula, eu sou terapeuta holística e terapeuta xamânica também, e sou, digamos assim, a intermediária dos assuntos da pet mercana, ou seja, a pet mercana na realidade é uma consciência, é uma sintonia, é uma vibração, que vem nos auxiliar no desenvolvimento humano através dos animais. Então, através da pet mercana, a gente consegue direcionar diversos tratamentos para os animais e também aprender com eles e ser curado através deles. E essa é uma canção de cura que você pode direcionar para um animalzinho abandonado, ou para um animalzinho de estimação, ou mesmo para animais de criação, enfim, é uma canção de cura para aquele animalzinho que estiver precisando. Tá bom? Então vamos lá. Você quer carinho, você quer carinho, você quer amor, você quer amor. Então vem pertinho, senta no colinho, vem fazer carinho em você, amor. Então vem pertinho, senta no colinho, vem fazer carinho em você, amor. Você quer carinho, você quer carinho, você quer amor, você quer amor. Então vem pertinho, vou te dar beijinho e vamos brincar de correr, amor. Então vem pertinho, vou te dar beijinho e vamos brincar de correr, amor. Você quer carinho, você quer carinho, você quer amor, você quer amor. Então vem pertinho, senta no colinho, vem fazer carinho em você, amor. Então vem pertinho, senta no colinho, vem fazer carinho em você, amor. Você quer carinho, você quer carinho, você quer amor, você quer amor. Então vem pertinho, vou te dar beijinho e vamos brincar de correr, amor. Então vem pertinho, vou te dar beijinho e vamos brincar de correr, amor. É isso aí. Gratidão.